Bom, eu poderia até colocar esse celular num tripé, eu poderia até estar lá na salinha de gravação, eu poderia, porém, meu coração não me pediu isso hoje e como eu tô vindo fazer um diário da Deprê, eu tô vindo bater um papo com vocês porque essa semana a gente não teve vídeo aqui no canal, eu me permiti simplesmente colocar a softbox de frente pra mim, segurar ao contrário, pra segurar assim pra não afetar o microfone, porque senão eu sei que afeta o microfone. Então eu me permiti estar aqui na minha cama, com a minha perna coberta, ao invés de estar passando frio, eu me permiti não ter um cenário perfeito no fundo do vídeo, sabe? Eu me permiti. E é isso que eu quero vir falar com vocês hoje. Pra começar, fala, meus negos, tudo certo? Tava faltando, né? Eu sei. Tô com as bochechas meio acoradas ainda porque eu passei lip tint hoje. A hora que eu fui atender cliente. Aí você me fala, cala, atender cliente? Sim, pra quem não viu o último diário da Deprê, vou deixar linkado aqui pra vocês, eu fui desligada da Claro. E durante uns 10 dias, mais ou menos, ou até mais, eu fiquei pensando o que eu ia fazer da minha vida, como que eu ia fazer da minha vida, vendo minha vida virar uma tempestade de novo, sabe? A depressão ali, presente e não presente. E tinha dias que eu tava super bem, super forte. E tinha dias que eu tava destruída, arrasada. Então, eu comecei a parar e a pensar. E eu vi que estar bem dependia mais de mim do que dos outros, sabe? É lógico que quem tem depressão tem muitos fatores externos que podem fazer a gente ficar mal. Podem nos deixar pior do que a gente já está. Porém, estar bem consigo mesmo, estar com a mente firme, depende da gente, sabe? E quase que o celular caiu. E quando eu me dei conta disso, eu dei uma estabilizada, sabe? Eu parei de ficar tão mal, eu parei de ter tantas crises, de simplesmente levantar de manhã chorando, sem saber explicar o porquê que eu tava chorando, sabe? Fez um mês que eu tô tomando o antidepressivo também. Eu acredito que essa estabilidade, essa estabilização que eu encontrei foi porque fez um mês, né? Que eu tô tomando o antidepressivo e o calmante pra dormir. Então, se você dorme bem, é óbvio que você vai ter um dia melhor. Porque dormir, enquanto você tá dormindo, você libera alguns hormônios que são essenciais pro decorrer do seu dia seguinte. Então, se você não dorme, como que você vai liberar esses hormônios? Se você deita pra dormir e acorda 5 ou 6 vezes na noite, seja pra ir no banheiro, Seja simplesmente pra ficar acordado, rodando na cama por 5 minutos. Como que o teu corpo vai dar conta de produzir esses hormônios que você precisa, sabe? Então, mesmo eu não querendo, porque é horrível pra mim acordar no dia seguinte, com o efeito do calmante. Ele demora muito pra agir. Eu vou dormir todo dia depois das 2 da manhã. É difícil o dia que eu consigo dormir cedo. E acordo muito tarde, o que acaba prejudicando o meu dia, porque eu perco muito tempo, né? E aí eu parei pra pensar que, tipo assim, mente vazia é oficina de quase errada, né? A gente sabe disso, tá? Pensei, não tem mais claro na minha vida. Mandei lá contato pra um salão que tava abrindo, né? Que eu era maquiadora e tal. Fui, fiz o teste, porque eles estavam precisando de uma maquiadora. A pessoa me contratou como maquiadora oficial do salão dela. Chegou no dia da reunião de antes da inauguração e descobri que tinha outra maquiadora contratada. Então, assim, um negócio que estava abrindo, que não se tinha projeção direito de como ia ser. Já tava com duas maquiadoras contratadas. No dia da inauguração, a gente fez um bem bolado lá. Todas as meninas que iriam trabalhar no salão, né? E uma maquiou, a outra arrumou cabelo. Conheci pessoas incríveis, tá? Assim como conheci pessoas que eu gostaria de nunca ter conhecido. Porque eu acredito sim que... Como eu falo do canal abertamente, né? Quem chega aqui no canal vê os diários da deprê. E muita gente sabe pegar o ponto fraco de uma pessoa com depressão e se aproveitar. No dia dessa inauguração, eu fiz sem brincadeira umas sete maquiagens de graça, tá? Fui a última a me arrumar de todas. E o salão inaugurou já tem mais ou menos um mês. Pergunta se elas me passaram uma maquiagem, tá? Pergunta se eu recebi uma ligação pra falar assim... Olha, Carla, estamos contratando outra maquiadora porque você não quis vir ficar de sexta e sábado aqui o dia inteiro. Então, pra gente não serve? Não, não teve isso. Não teve. Simplesmente, quando eu vi no grupo lá que elas tinham feito, tinha outra foto de outra maquiadora. E pra mim, não tem essa, sabe? Maquiador, a não ser que o salão te pague um salário pra você estar ali 100% do seu tempo disponível. Ou você aluga aquela área, então você vai querer estar ali 100% do tempo pra poder ver se consegue arrumar cliente. Não tem essa do salão querer te forçar a ficar ali, entendeu? Independente do serviço que você presta no salão. A minha cabeça funciona assim. Eu vejo o mundo assim. Posso não estar certa? Posso não estar certa. Mas, pra mim, assim funciona. Isso me chateou muito, sabe? Só que ao mesmo tempo que me chateou, me deu ideia. Por quê? Há muito tempo, há uns dois anos atrás, eu usava unha de porcelana. Porque eu acho lindo a unha comprida. Eu acho maravilhoso a unha comprida. E aí eu falei assim pro Ju. Eu falei, Ju, vou começar a fazer unha. Eu falei assim, Carla, mas você falou que não gosta. Aí eu parei pra pensar, sabe? Porque eu aprendi a fazer unha, fazer mão, pé. Eu tinha uns 13, 14 anos. Eu aprendi com uma sogra da minha mãe. E eu sempre gostei muito, sabe? De pegar aquelas mãos todas esquisitas, sabe? Cheias de cutícula. E tirar, esmaltar, deixar aquela mão bonita. Assim como eu amo maquiar uma pessoa e ver o resultado final da maquiagem. Ver a pessoa que nunca passou uma maquiagem no rosto. Ter aquela expressão de surpresa, de se ver tão bonita, sabe? Eu amo trabalhar com unhas. E eu fui tentar buscar o porquê que eu não queria mais fazer. Não queria mais trabalhar com isso. Afinal de contas, eu sempre tive uma profissão. Mas eu nunca adotei ela. E aí eu parei e lembrei, me recordei que num período muito difícil da minha vida não vou citar aqui, mas foi um período assim eu tinha uns 19 anos eu tive que voltar a fazer unha meio que na marra, assim namorado da minha mãe da época que comprou material pra mim e eu tava morando sozinha com as crianças na época então eu tava fazendo unha tinha criança em cima e eu acabei chegando na conclusão que eu não queria mais fazer unha porque eu tinha ficado com uma recordação ruim sobre aquilo. E isso me fez pensar uma coisa muitos dos males que afetam nós que temos depressão porque a depressão, na minha cabeça tá? Eu não sou médica eu não consegui passar com psicólogo vou conseguir passar com psicólogo daqui uns 6, 7 meses porque pelo susto é uma bosta ficar esperando tá? E infelizmente hoje eu não tenho 110 reais pra dar pra um psicólogo pra ele poder me encaminhar pra um psiquiatra pra enfim descobrir o que eu tenho tá? Esse é o resumo de como está o meu quadro clínico hoje mas eu, como diz o Júnior penso muito e penso mesmo tem hora que nem eu queria pensar o tanto que eu penso mas eu penso pra caralho e eu parei pra pensar que muitas vezes as nossas crises de depressão nossas crises de ansiedade nossas crises de pânico estão interligadas a momentos a coisas que a gente tá tendo que fazer no momento tá tendo que suportar no momento e não gostaria de estar fazendo e eu vou dar um exemplo muito pragmático aqui pra vocês um exemplo fácil de entender eu amava trabalhar na loja da Claro que eu trabalhava porém começou a ser cobrado de nós uma política que existia dentro da empresa que eu não estava de acordo e nunca vou estar de acordo isso começou a me incomodar me incomodar e eu acredito piamente que foi o que desencadeou minha crise de pânico porque eu chegava num local onde eu gostava porém eu estava assim completamente desesperada desgostosa de ter que fazer o que eu estava fazendo fora a dor na coluna porque o problema que eu tenho eu descobri eu tenho uma degeneração não sei se eu falei no último diário pra vocês eu tenho uma degeneração na L5 e na S1 ou seja no final da minha coluna bem ali onde a gente dobra então o melhor remédio pra quem tem essa degeneração é ficar em repouso nossa eu já falei tanto que eu já perdi até a linha de raciocínio mas pro fim o que acontece a malice que vem pro bem né eu parei eu pensei eu cheguei vi aonde eu não estava bem o que provavelmente estava me causando essas crises foi desligada da empresa porque eu não estava dando lucro pra eles óbvio porque estava feliz com o que eu estava fazendo né e a tia do Júnior Andréia Machado se vocês quiserem procurar ela é fenomenal nos alongamentos de uim aqui em São Carlos é uma das melhores pra mim é a melhor e ela me inspirou muito a voltar pra minha antiga profissão porque assim maquiagem tem muitas maquiadoras renomadas aqui em São Carlos e por mais que você maquie bem você entrar nesse meio é muito difícil sabe a não ser que uma renomadinha te indique um dia e te indique num outro dia aí você consegue entrar se não minha filha esquece aqui em São Carlos sabe meio que uma máfia o negócio de maquiagem e a unha não a unha tem espaço pra todo mundo então eu fui eu comprei os equipamentos já estou fazendo os alongamentos atendimentos tanto de manicure e pedicure normal quanto de alongamento de porcelana estou assim ó realizada se eu posso dar um conselho pra quem tem depressão pra quem está em crise de depressão enfim é busque coisas que te completem coisas que te deixam feliz se você perceber que você está que o seu serviço não te faz bem chega no seu chefe tenta fazer um acordo se ele não fizer acordo pede demissão porque uma porta que fecha são mil janelas que se abrem Deus nunca vai te desamparar eu tenho certeza porque Deus é pai ele vai estar com você nos piores momentos você pode ter certeza que ele vai estar com você no colo te amparando te segurando e eu até me emociono ao falar da fé porque antes de eu entrar na crise de depressão eu achava que eu tinha fé mas hoje eu vejo que eu acreditava sabe eu não tinha fé e hoje eu sou uma pessoa extremamente fervorosa assim e eu sei que o poder de acreditar em Deus e acreditar na justiça divina não tem nada maior nem melhor pra vida da gente tá então se tem algo te incomodando se tem algo não te fazendo bem minha nega corre atrás resolve sabe se for um namoro que não tá te fazendo bem larga ninguém nas presas ninguém se for num serviço resolve vai conversar com teu chefe direto se não resolver conversa com o chefe do chefe mas não deixa que te afete sabe porque nas empresas nós somos números e dinheiro nenhum vai pagar a tua saúde principalmente a tua saúde mental que é mais difícil de estabelecer é mais difícil de se manter firme então seja por você o que ninguém no mundo vai ser você tem que amar sim ao próximo mas antes de amar o próximo você tem que amar a si mesmo pra você saber o que é amor se você não amar a si mesmo você jamais vai saber o que é amor pra poder amar o próximo e é isso que eu queria dividir com vocês assim tô bem ainda tenho as minhas crises óbvio é às vezes eu tenho algumas crises de pânico tipo domingo tem evento de som tem um vlog já aqui no canal e tudo e eu não vou acompanhar o Júnior porque eu não consigo nem pensar em estar num local cheio de pessoas que eu não conheço e com um barulho tão alto quanto é os eventos de som assim então domingo eu vou estar em casa e ele vai pro evento e a gente segue a vida assim sabe nenhum casal nasceu grudado no outro eu acho que realmente tanto o marido quanto a mulher tem que ter os seus momentos a sós ou em casa ou fazendo algo que gosta sabe nem tenha seus momentos tenha seus momentos onde você se recolhe com você e pensa e analisa e vê a situação de uma forma diferente tá eu acho que hoje eu queria mesmo era mais conversar com vocês essa semana foi mais tranquila tá sendo mais tranquila apesar das crises é os diários de dar deprê eu acredito que vão ser daqui pra frente vídeos onde até posso relatar alguma crise porque eu não tô imune de ter crises de forma alguma faz um mês somente que eu comecei o tratamento mas vai ser vídeos pra mim dividir com vocês experiências pensamentos coisas que estão me fortalecendo e que podem fortalecer vocês tá eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo eu sei que é o único vídeo da semana e vocês esperavam mais mas como combinado o youtube ficou pra vídeos de bate-papo vídeos de falo mesmo e a maquiagem tá lá no instagram então se você quer ver maquiagem minha maquiagens que eu gostei que eu tô compartilhando se você quer me ver no dia a dia nos stories segue lá arroba carlosaparoli tá bom é o mesmo nome aqui do canal não tem segredo aqui no box de informação tem o link então é facinho de ir pra lá não esquece de deixar teu like se inscrever no canal enfim todo aquele paranauê apesar que eu vou ser bem sincera tô fazendo esse vídeo por amor aos inscritos que eu sei que eu ajudo as pessoas que estão comigo aqui há 3, 4 anos tem muita gente que tá comigo há muito tempo aqui tô fazendo esse vídeo por vocês porque hoje o youtube mais do que nunca se tornou um hobby se tornou algo que eu faço porque eu gosto porque daqui eu gostaria muito sim de bater um milhão e sobreviver do youtube mas cada vez eu vejo esse sonho mais distante sabe mais difícil de se concretizar eu acho que tá na hora eu fiz 30 anos em janeiro de eu pôr o pé no chão e acordar que não vai ser daqui infelizmente por mais que eu me dediquei anos e anos eu comi bronha muitas vezes que eu poderia ter bombado o canal e não o fiz então aqui vai ser um meio só de eu manter contato com quem gosta de mim e tá longe e como diria o pequeno príncipe tu te tornas responsável por tudo aquilo que tu cativas então aqui estou um beijo no fundo do coração de vocês que Deus abençoe que Deus dê saúde que Deus dê sabedoria equilíbrio pra todo mundo que estiver precisando e até o próximo vídeo abençoe que Deus